Eu estou na frente de gerenci Eu estou vendo você da minha vida Eu estou vendo você da minha vida E eu posso dar sim Eu estou vendo você da minha vida Eu estou vendo você da minha vida Eu estou vendo você da minha vida Sua luz e gerenciada, você é meu Let's go! Eu estou vendo você da minha vida 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 Eu estou vendo você da minha vida